Hum, ici ou là, ici ou là, ici ou là, ici ou là, ici, ha, check it out! Bienvenue à L'Incroyable Univer avec Elisa, eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai finalmente entender que là em francês não é là em português. Aliás, hoje é o dia que você vai descobrir tudo sobre as palavras ici, là, là-bas e tudo o que envolve essas palavras. Para a gente começar, anota no seu caderno as palavras ici e là em francês. Presta atenção porque là em francês o acento é exatamente o contrário do português, é um acento grave. Porque acentuação em francês, como você já sabe, não muda o som da letra, mas ela simplesmente, em alguns casos como na palavra là, ela mostra que são palavras diferentes. Bom, enfim, isso foi só uma parênteses, ici e là estão anotados no seu caderno. Agora é só você colocar no seu caderno e na sua cabeça também que ici e là tratam de um lugar próximo à pessoa que está falando. Então lá não é lá longe, Elisa? Não, de jeito nenhum. Lá é um sinônimo de ici. Inclusive, a gente pode usar ici e là em frases diferentes para falar de um mesmo lugar. Por exemplo, se eu estivesse conversando com alguém e a pessoa pergunta Tu é ici? Oui, je suis là. Seria uma conversa falando exatamente do mesmo lugar. Là-bas, là-bas. D'accord, d'accord. Là. Martin. Oh. Ici também pode ser usado no telefone. Por exemplo, se meu telefone tocar. Alô? Ici Elisa tuchonfingaman. Ou seja, que eu posso falar, aqui é a Elisa. No sentido de quem está falando ao telefone é a Elisa. Hum, ici, ici. Ici? Ici? Voilà. Então, Elisa, como que eu faço para falar lá, de lá longe? Eu não uso lá? Não, você não vai usar o lá. Mas você vai usar o lá-ba. Lá-ba. Sempre junto. Só o lá vai significar aqui. Mas se você quiser falar lá, você vai falar lá-ba. Lá-ba. Se eu traduzisse literalmente, ficaria lá embaixo. Lá embaixo. Mas não se trata de lá embaixo. Se trata de lá longe. Lá. Lá. Então, por exemplo, eu poderia dizer... J'aime la France. Là-bas, il y a plein de bonnes choses à faire. Por exemplo. Ou... Tu as vu mon portable? Oui, il est là-bas. Il está là. Hum... Ici ou là? Ici ou là? Ici ou là? Ha. Ici. Ha. Check it out. Finalmente, se você usar o verbo être, seguido de là, por exemplo, Je suis là, você pode estar querendo dizer que você está aqui para uma pessoa. No sentido de, não fisicamente, mas você está presente, você está disponível para ajudar uma pessoa. Por exemplo. Je suis là, pour vous aider à parler le français. Je suis là, se vous avez besoin de moi. Ici. Là. Non, non, non. Ici. Là. Là. Non. Là-bas. Là-bas. Ah. Voilà. Agora chegou a grande hora do nosso desafio. Vocês vão completar as seguintes frases com ici, là e là-bas. Peux-tu venir? Ta-da-da. Ta-da-da. Tu manges très bien. J'adore le sud. Ta-da-da. Il fait toujours beau. Voilà. Agora eu espero as respostas de todos vocês, em especial Arthur da Paz. Esse vídeo foi feito para você. Eu espero que você continue engajado e entusiasmado com a língua francesa, porque você vai longe. Alors, on y va. Qu'est-ce que espessa? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!